Olá gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho e eu vou comentar sobre uma cabine online de um filme que eu assisti a convite da dois filmes da distribuidora. Eles lançam diretamente em streaming esse, tá? Então tem que verificar direitinho aonde que ele tá disponível. Banidos, no original, chama Eredication. É um filme americano de 84 minutos. Ele foi lançado ano passado nos Estados Unidos, originalmente, em 2022. Ele é do Generação, Terror e Suspense. E aqui na sinopse diz o seguinte, quando uma doença desconhecida dizima a maior parte da população mundial, o homem com sangue único é isolado para estudo. Temendo pela segurança de sua esposa, ele quebra sua quarentena e o mundo invadido por monstruosos infectados e uma agência sombria que os caçam. Bom, eu fui pesquisar mais sobre o filme, né? Geralmente esses filmes que são lançados diretamente em streaming, ainda mais os da A2 também, eles têm uma divulgação deles, mas não tem tanta divulgação nas redes. Enfim, por não ter nomes muito famosos e tal. E aí eu fui verificar. No IMDB, por exemplo, ele tá com uma nota de 4,2. Eu acho uma nota muito baixa, eu não achei que o filme foi tão ruim assim. Eu vou aqui comentar sem spoilers, obviamente, não vou dizer como é que termina, nada disso. Ele tem direção do Daniel Byers, né? O roteiro dele também junto com o Harry Aspinual. Aliás, o Harry Aspinual é um dos personagens, tá? Um dos atores do filme. Ele é o principal, inclusive é o David. Vamos falar um pouquinho sobre, então, como é que acontece. Logo que a gente começa a assistir o filme, a gente vai ver um casal utilizando uma máscara de gás e eles estão correndo muito por uma floresta, né? Então, assim, tem aquele barulho de mato, né? Da pessoa correndo, assim, desesperada. Um cai, como sempre acontecem essas coisas. E o outro manda que, esse que cai, manda que é o outro que não caiu. Continue, vai, vai embora. E aí, alguns passos depois, a gente ouve que tem alguma coisa atrás deles. Quando um deles se vira, né? Pra identificar o que que tá acontecendo ali, uma flecha atinge diretamente o olho dele, passando ali aquele vidro, né? Da máscara de gás. Então, começa o filme, né? E aí já não é mais aquela cena exatamente. A gente vai ver, a gente acompanha ali como tá tudo destruído. A gente acompanha matérias, voz, vozes, né? De pessoas se comunicando. É como se fossem notícias mesmo de telejornais e tal. Dizendo o quanto algo muito ameaçador se espalhou. Se fosse um vírus e não tá tendo controle do governo. Enfim, a situação tá caótica no mundo inteiro. E aí é como se fosse mesmo uma pandemia gravíssima. Muito pior que o coronavírus. Algumas pessoas estão isoladas. Outras pessoas foram mortas. Outras pessoas morreram de circunstâncias não explicadas logo no início. E aí se passam dois anos. A gente vai ver o personagem David, que é vivido pelo Harry Aspinwall. Eu não conheci ele ainda, tá? E ele é um cara que ele tá em isolamento. E ele é considerado uma pessoa, assim, muito importante. Por quê? Porque ele contraiu o vírus e ele não manifestou nada disso nele. Então, ele é um cara que precisa ser estudado. Enfim, todo mundo ali quer saber o que ele tem de diferente. O que o sangue dele tem. O que ele tem nele que não faz com que ele tenha ficado como os demais. Passado isso, então, né? Vendo tudo isso, a gente vê que ele vive ali se comunicando, inclusive com a sua esposa Sam, que é a Anitta Abdinisra. Acho que é assim o nome dela. Através de Zoom, né? De internet. Ele tá ali se comunicando através de uma câmera com ela. E a gente vai entender também que eles não estão podendo se ver, não podem se ver. E ela estuda o caso. Depois a gente vai entender que ela é tipo um epidemiologista e tal. Ela entende bastante do caso. E ela também pode ser que saiba mais coisa até do que ele próprio. Só que em determinado momento ali do filme, ele para de se comunicar com ela. Ele não recebe mais nenhuma notificação dela. E aí ele passa a ficar desesperado, querendo saber da esposa, querendo saber o que aconteceu e tal. Mas ele não pode sair dali. O combinado é que ele se mantém, até porque ele é importante. Bom, como os dois escreveram esse roteiro junto, é claro que tem ali um grande papel do Aspino. Então, assim, o David, ele é uma criatura, uma pessoa, muito importante para a história. Ele tem ali, nele e nos plot twists que eles preparam ali, um pano de fundo muito importante para que ele seja, de repente, uma chave de cura. Ele precise se manter vivo para exatamente curar a humanidade ou ser ali a resposta que os cientistas estão procurando para a cura da humanidade ou para uma vacina ou para enfim. Bom, a verdade é que o filme fica, então, um pouco parado, né? Em alguns momentos, porque afinal de contas é o que a gente viveu no isolamento com o Covid, gente. A gente fica o quê? Dentro de casa, não tem comunicação. De vez em quando toca um telefone, né? A gente não tem mais conta. Então, está tudo acontecendo desse jeito e é muito pior até do que o Covid, porque as pessoas morrem mesmo sendo atacadas. A gente fica ali se perguntando, e agora, né? O que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é que realmente ele vai descumprir ali algumas regras, né? Para ir atrás da esposa dele. Afinal de contas, é mais do que natural que ele vá atrás da esposa. Não querendo dar nenhum spoiler, mas é óbvio que ele vai atrás da esposa. E assim, o filme é de baixo orçamento, então não tem muita bagagem, carga, vamos colocar assim, para que o filme tenha ali momentos, né? Tipo, ah, um efeito especial mais bacana e tal. Então, eles se viram com o que eles podem. O personagem, por si só, a gente já percebe uma mudança nele. A partir do momento que ele tem um autocontrole, mas depois que a esposa some, né? Ou não temos mais notícia da esposa, ele fica totalmente neurótico. Ele passa a vê-la em alguns cantos da casa. Ele começa a... Ele tem ali alguns relógios de controle e tudo. Ele começa a destruir. Ele não quer mais saber de nenhuma regra. E aí, enfim, né? Vai acontecer ali uma série de coisas que vão explicar por que estava controlando ele, na verdade. Bom, o ato final, gente, para mim foi uma surpresa. Foi uma surpresa boa, assim, né? Eu acho que o filme não é a melhor coisa do universo. Mediante muitos filmes ruins que eu assisti sobre pandemia, sobre vírus, sobretudo, eu achei que o filme tem uma pegada, assim, que meio que surpreende no final. Então, a gente obtém, sim, algumas respostas, mas nem todas vão ser redondinhas ali. Tem muita gente que só gosta de respostas completas. Mas por quê? Mas isso não faz sentido. Eu acho que não é um filme para ter sentido em tudo, roteiro perfeito. Fuja disso. Se você gosta disso, você não vai gostar desse tipo de filme. E algumas informações que eu diria que são extremamente ali na linha, né? No limite para a gente poder entender o que o diretor, o que os roteiristas quiseram dizer para a gente. A gente consegue entender. Bom, a gente vai ter explicação, sim, sobre o que está acontecendo, sobre por que ele é especial, sobre essas coisas todas. Mas, então, assim, eu acho que o roteiro consegue passear bem, né? Mediante, assim, os seus desafios. Mas é claro que falta, né? Assim, um roteiro mais elaborado, atuações mais convincentes. Algo que segure mais o espectador a bater palma no final do filme e dar uma nota um pouco melhor, tá? Eu vou fechar com uma nota tipo 5. Ali passando na média, metade, se for um 10, 10, eu vou dar 5, 5.5. Não é um filme maravilhoso. Mas também não é um filme que eu tenha, sabe? Deu uma horinha em 27 ali, eu não acho que eu tenha perdido grandes coisas e tal. E que foi um filme péssimo. O ato final, na verdade, quando a gente entende algumas coisas, eu achei até interessante. Mas pode ser que a maioria não curta. Então, eu vou deixar a critério de vocês assistirem, conferirem e voltarem aqui para me dizer o que acharam. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.